Opa, olha só quem é que tá vindo na nossa direção, um sucumimos, vamos proteger a carcaça, a nossa carcaça do Carnotauro que a gente conseguiu caçar, ameaça o menino, isso aí, ih, tá ameaçando de volta, ih, tá ameaçando de volta, outro ameaçando ali também, vai pra lá sucumimos, tô olhando aqui em volta pra ver se não tem mais nenhum aqui, querendo nos cercar, ah, vai vir lutar, menino, não tem essa, sai pra lá, ah, ameaçou já três vezes, beleza então, vem pro pau, vamos lutar, toma, mordi ele, vai, 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 mordi ele de novo, ah, não, 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 não tem ouvido, aí, eu desviei, socorro, socorro, me soltei, ae, nossa, boa, ainda bem que tinha outro aqui pra me salvar, sou meio fraquinho, né, luta de filhotes, eu espero que a mãe desses sucumimos não esteja por aqui, mas eu acho que não, obrigado, aí, estou bem, opa, ameacei ele sem querer, opa, ameacei o meu irmão, deu, aí, mandei amizade, caraca, olha só, eu tô muito ferido, marcas de batalha agora, que eu vou levar para sempre, ou não, bom, vou ficar aqui do lado dos sucumimos, que a gente conseguiu, conseguiu abater, tentou pegar nossa carcaça, mas já era, ficou ameaçando a gente ainda, mostramos quem é que manda, bem louco, escutei alguns giganotossauros pra lá, outros, acredito que provavelmente eles estejam vindo pra cá, já que escutaram a gente ameaçando os sucumimos, então é provável que eles venham, isso se eles escutaram, né, claro, bom, agora a gente tem duas carcaças, do carnotauro e do sucumimos, várias, vai dar pra ficar bastante tempo por aqui, é um bom lugar, tem um lago, e também eu não escutei nenhum outro carnívoro, além daqueles giganotossauros filhotes, que estão pra lá, então, talvez a gente tenha paz, por enquanto, tem esses avas gritando aí, a gente pode caçar de repente, depois que acabar essas duas, então tem bastante comida na área, pelo menos, tá, vamos ficar aqui deitado, recuperando, sempre atento também, olhando em volta, é sério, esse ava não vai parar de gritar, eu acho que eu vou dar uma mordida nele, só pra ele se afastar, vamos lá, é porque senão ele vai ficar gritando toda hora, deixa eu ver se eu acho, acho que ele tava por aqui, ali ó, ali tá o meliante, tem outros avas gritando, mas esse aqui tá muito perto da gente, é mais perigoso, peraí, aí ó, meteu já um grito, ah não, agora tu vai ver, ava, vem, Isso, corra, vai pra lá, isso aí ó, não volte mais aqui, aí tá voltando, não, voltou, tá perdido, coitado, beleza, consegui afastar o ava, pelo menos um pouquinho, agora talvez ele pare de gritar, Deixa eu correr aqui de volta, o que que o outro tá olhando pra lá? Será que ele viu alguma coisa? Não tô vendo nada, ah não, ele tá utilizando o nariz dele, beleza, vou utilizar o meu também, vamos ver se a gente detecta algumas pegadas por aqui, Bom, meu nariz aqui não detectou nada, pelo menos eu não tô vendo nenhuma outra pegada, além da nossa, perfeito, aparentemente tá tudo sem salvo, vou pegar e deitar aqui de novo, tranquilo, Precisamos descansar um pouquinho, aqui as minhas feridas já estão passando, então tá tudo certo E eu acho que tem alguma coisa por aqui, nosso irmãozinho ali também tá em posição do e-bot, eu não sei se ele viu alguma coisa, eu acho que pode ter um predador, sei lá, eu vou dar uma averiguada, Claro que eu vou utilizar aqui o meu nariz, pra gente ver se detecta algo, vamos olhar, vamos dar cautela aqui, opa, pegadas, aqui tem pegada, ó, deu uma volta pra cá, foi pra lá, ó, o que que será que é? Aqui, ó, tá indo reto, subiu, será que é esse Ava? Pode ser que seja, não, não é esse Ava, alguma coisa veio pra cá, ó, correu pra lá de volta, ih, eu acho que é o Ava mesmo, ha, fiquei seguindo uma trilha à toa aqui, deixa eu dar uma mordida nele só pra ele se afastar, toma, alô, peraí, Tá, já deu uma mordida nele, dei outra mordida e deu, olha lá, ó, um galimimos, ha, 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 um galimimos filhote lá, ó, foi embora agora o menino, ah, eu sabia que tinha alguma coisa, então era esse gale, ah, eu achei que ia ser um predador maior, bom, deixa eu voltar ali então pra minhas carcaças, já deu uma mordida nesse Ava só pra ele se ligar, agora tá perdidaço ali, Não, tô vindo pra cima ainda, vai pra lá, ó, e não volte mais aqui, fica gritando, incomodando, chamando atenção, né, 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 beleza, vamos lá, temos ainda duas carcaças, tranquilo, vai dar pro ano todo, pode dar uma mordida nela aqui, ó, essa aqui agora é do Carnotauro, Bora, vamos comer, tem que se alimentar, né, galera, botar comida nesse corpo, é, realmente, ah, não, um Velociraptor, o problema é que ele pode caçar filhotes, ou seja, a gente, vou ameaçar ele aqui já, Vou tentar chegar meio que na espreita, a gente vai ter que eliminar ele logo, porque senão ele vai ir pra cima da gente, de qualquer maneira, vou ameaçar ele aqui, chegar na cautela, ele tá comendo ali, bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí, ó, vamos pegar ele, toma, toma, mordi, já dei uma, Ué, caraca, e agora vamos devorar ele, aí, ó, mostramos quem é que manda pra esse Velo, e ainda roubamos a carcaça, muito bom, aí, ó, tranquilo, olha só, mais um, mais um Velo aqui na frente, vou eliminar ele também, ele pode tentar nos pegar, Vocês viram que Velo já é difícil derrubar? Ainda mais com a gente nesse tamanho? É verdade, vem Velo, toma essa, Velo, prevenido, peguei, ah, esse foi fácil, opa, eu acho que ele viu alguma coisa aqui, tô subindo, relaxa, tô indo aí, o que que tu viu? Olha ali, ó, sumiu, eita! Eita, vocês viram? Os alienígenas levaram um dinossauro aqui, haha, pra variar, né, tinha que ser, o cara foi abduzido, velho, eita, vamos voltar aqui, já tivemos muita adrenalina já, Um cara abduzido, duas batalhas, três, na verdade, né, se contar nos sucumimos no começo, bom, vamos retornar, bora, o que que ele tá correndo pra cá? Ué, será que tem alguma coisa? Vamos junto, ah, ainda ele tá utilizando o faro dele, ele quer localizar alguma coisa, vamos localizar então, deixa eu ver se eu vejo algo, não, não vejo, oh, ele pegou aqui um ava, eu nem vi, eita, você tá do lado então, haha, bom pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, espero que vocês tenham gostado, se divertido, por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito, grande abraço a todos vocês, Tudo de bom, até mais e tchau, fui! Antes de finalizar, eu quero alertar que agora temos skins exclusivas para o jogo Path of Titans, então se você quiser saber mais sobre isso, é só seguir o link que diz na descrição aí também, no tópico fixo do Perk Link, é um Discord, lá tem toda a informação possível, tá bom? Mais pra frente eu faço um vídeo sobre isso, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho